Estamos entrando em Ubu, o estado do Espírito Santo. Vamos conhecer aqui um pouco dessa cidade. Olha que bonito, hein? Olha isso aí, rapaz. Olha aqui. Que bonitinha linda. Parece um... Olha que beleza. Parece um condomínio, né? É. Ó, conhecendo aqui... Eu não conheço também não, hein? Estou conhecendo junto com vocês aqui. Cidade de Ubu. Será que faz parte de Guarapari? Faz parte de Anchieta? Ou tem uma prefeitura própria aqui? Não sei. Não, acho que faz parte de um desses dois lugares. Eu acredito que seja Guarapari. Acredito, não tenho certeza. Perdoe, gente. Alguém pode corrigir aí, se estiver assistindo. Nós estamos entrando aqui pela primeira vez em Ubu. Estou dizendo que não pode ir para lá. E conhecendo junto com vocês aqui o local. E já estamos gostando de cara. Olha que mar bonita. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como está... A água aqui é verde. Ih, que coisa, hein? Olha isso. Olha lá. A água é verde, pessoal. E arborizada a praia. Super arborizada. Tem uma graminha embaixo da árvore aqui, ó. Meu Deus. Acho que a gente vai poder voltar para aqui. Será que é mão só para lá? Parece que é. É mão dupla. Por favor. Vamos poder voltar sim. Nossa, entrou um cheirinho de muqueca aqui agora. Eu não acredito. Matou, hein? Matou. Muqueca capixaba, minha amiga. Aqui em Ubu. Você que está assistindo aí, compartilha com a gente esse cheiro, pelo menos. Compartilha o canal e compartilha o cheiro. Fale quanto que você está se sentindo também. Olha isso aqui, olha. Meu Deus. Olha essa casa de frente para o mar, toda a gramada. Um alto dessa... Que espetáculo, gente. Ubu, meus amigos. Litoral do Estado do Espírito Santo. Maravilhoso Estado do Espírito Santo. Gente, é grande aqui. Sim. Legal. Ubu ficou famoso aqui, a cidade aqui. Vamos chamar de cidade aí, pronto. Não sei o que é. Cidade de Ubu ficou famosa justamente devido a Samarco, a empresa de minério e tal. A gente vai passar nela mais à frente. A gente fica achando só que tem só um lugar que fica transportando minério, mas olha que lugar incrível. É uma vila de pescadores. O que é aqui? Opa! Não vi o quebra-mola. É um quebra-mola alto, hein? Sim. Mais um. É. Coincidiu com a sombra da casa aí, eu não vi. É, confunde mesmo. Aqui é uma vila de pescadores. Você viu o número da casa? 33 mil. Ah, é? Gente. Deixa eu ver se eu consigo achar o mar aqui pertinho. Vamos descer, vamos vir mais pra cá. Essas casas estão todas muito pertinho do mar. Não sei onde vai dar, gente. Meu Deus, não. Aqui é sem fim. Acredito que ali também. É, pode voltar. A gente tá na rua errada. A gente tá conhecendo aqui. É, o caminhão ali ocupou a rua toda, eu não consigo passar. É, volta aí. É porque não tem saída mesmo. Tem um carro ali, ó. Ali, andando mais à frente é o mar. Ah, então não tinha jeito, né? Não. Então o caminhão tá avisando que pra não ir que não dá mais. A gente tá voltando aqui. A gente não conhece a cidade. Então aprendendo aqui, conhecendo junto com você, telespectador. Vamos virar pra esquerda. Pra esquerda vai. Então tá. Vamos pra esquerda. Tem um vênese ali, ó. Vênese ali. Olha aí, vamos em frente. Conhecendo aqui. Os quebra-mola aqui são altos, tem que passar devagar mesmo. Cidade de Cubô. Aí é uma escola. Olha que beleza aqui também, ó. Olha que visão tem aqui de cima, hein. Olha lá, a altura ali. Cara, vê o mar lá longe. Um abracinho aqui, ó. Mas vai reto, não entra em rua, não. Senão a gente vai se enrolar. Centro de convivência. Centro de convivência. De Paraty. O Bu emendou com o Paraty. Ah, é? É. Beleza. Olha aí, ó. Uma quadra aqui, é um ginásio. Aí, vai devagar aqui, me mostrar isso aqui. Olha que casa, ó. Nossa senhora. Olha isso, pessoal. Que coisa linda. Pelo amor de Deus, olha isso. Que show, hein. Parabéns aí, quem mora aqui em Ubu. Nós não estamos vendo o mar aqui, mas o mar é logo aqui, na minha esquerda. Talvez tenha uma pista que volta por ali, mas se eu voltar, vou parar aqui caminhão lá também. Exato. Olha aqui. Vamos ver se a gente tem alguma visãozinha aqui do mar. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não falei com vocês que o mar estava pertinho? Ali, ali. Mas aí dá pra entrar, tem uma pista aí. Proibida a entrada de veículos sujeito a guincho. Vamos pra cá. Vamos pra cá, então. Aqui, o lugar que a pessoa esperar onde for um ônibus aí. As casas maravilhosas, o pessoal faz ali no alto, ó. Cada uma é mais bonita que a outra, olha. Agora, vamos pra... Porque ali é estrada de chão, então... Vamos pra cá. Vamos pra cá. E você vê que é uma cidade em pleno crescimento. Porque, ó, tem muita área aqui ainda. Muito espaço. A placa lá agora, você vai ver pra onde nós podemos ir. Agora nós vamos seguir Guarapari, que a gente já chegou na rodovia aqui. Nós entramos em Ubu e saímos em Paraty. A gente vai ver a entrada de Ubu logo ali na frente. Vamos pegar aqui a rodovia do Sol. Conhecemos um pouco com você. Ubu, no estado do Espírito Santo. Acabamos não vendo a coisa dessa marca. Mas essa marca é mais à frente. Então a gente entra lá. Olha só, a praia de Ubu, ela vai mais pra direita. Mas é proibido entrar carro lá. Tem que ir a pé. Vamos ver a entrada de Ubu novamente. Então, aí deve ser que você vê essa marca, não? É. Não, não, não vê. Não vê. Tem alguma coisa que você passa do lado da... Mas é mais à frente. Tá legal. Então vamos lá. Tá vendo? Nós entramos aí. Entramos em Ubu e saímos em Paraty. Nós entramos aqui agora mesmo, né? Exatamente. E eu não consegui... Foi aqui que nós entramos, agora mesmo. Olha que beleza. Saímos. Ali tudo a gente já viu. E vamos aqui pra Rodovia. Estamos na Rodovia do Sol. Vamos seguindo. Aqui tudo é a entradinha de praia, tá vendo? Olha só. Aqui tudo é a entradinha de praia, tá vendo? Aqui tudo é a entradinha de praia.